Música 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 Desculpa, vamos lá com a gente que está boa BNB, Web, Web B SBA BNB cê para Bota lá Me segura! Boa, Guelhi É isso! 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 Relaxa! Relaxa! Isso! Isso! Olha pra ele! Isso! 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 Tá lento, Kel! É o dia de virar lento! Tá nu! Tá nu! Gostinho de direito! Cadê o ganchinho de direito? Vem cintura, Kel! Vem cintura, Kel! Vem cintura, Kel! Cruza, Kel! Isso, Kel! Vai virar lento, Kel! Levanta a guarda! Tá tudo em ti, Kel! Isso, Kel! Bora, Kel! Bora, Kel! Movimento também, Kel! Tá só a dinha de panela! Isso, Kel! Tá lento! Aê, aê! Vai rápido, Kel! Segundo esporte! Vai, Kel! Vai! Vai! Boa! Boa na alta! Boa, Kel! Boa na alta! Boa na alta! Boa, Kel! Oi! Olha isso, que torre! O que torre? O que torre? Boa, Kervo! O negócio tá alto, Kervo! Boa, boa professor! Boa professor! Kervo! Meu básico, Kervo! Olha só! Boa, Kervo! Boa, Kervo! Agora vai dar uma! Bora, Kervo! Cinza, Kervo! Lancho! Boa, Kervo! 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 Boa, boa, boa! Onde que cê vai? Onde que cê vai? Tá alto! Guarda alta, bonitinho! Boa, Kervo! Boa, Kervo! Boa, Kervo! Boa, Kervo! Boa, Kervo! Boa, cadê o próximo? Boa, guarda! Boa, Kervo! 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 Eu pego ele no bato, entendeu? Boa! Boa! Aguarda alta! Boa! Obrigado! Obrigado! Boa! 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 Trabalha, Caio! Trabalha, Caio! Epa! Ele é o melhor do bato, então eu quero o bato! Vai na alta, pega aí! Aí! Vai no bato! Boa! Perceu! Perceu! Porra! Boa! 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 É isso aí meu bato! Boa! 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 2 Japs, 2 Japs 2 Japs Gancho puta moleque Gancho puta moleque Cadê meu Gancho? Seu cruzado todo lá atrás Boa Não acha não Salento Nasceu pra isso Eu tô na frente de você, meu irmão Tem que não acreditar em você Você tá procurando Pra que você para Você tá procurando Aí Gancho puta Peraí Bora Peraí 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 Eu sou a Nenha Azul!